Vicky Vaporupy é algo que sempre temos no armário de casa. É uma pomada que existe há mais de 100 anos e é super aliado na luta contra os resfriados comuns, congestão nasal e a tosse. No entanto, com o passar do tempo, foram descobrindo mais e mais benefícios que podem fazer maravilhas no nosso dia a dia, como por exemplo, juntar o vicky com o alho. Pois fique até o final que eu vou te mostrar esse e outros super usos que podemos dar ao vicky. Curar lábios rachados Apenas aplique o vicky como se fosse um batom sobre os lábios e vai ficar impressionado de como alívio é imediato. 2. Combate as espinhas e os cravos Aplique uma camada fina de vicky Vaporupy nas áreas problemáticas. Deixe descansar durante toda a noite e limpe seu rosto pela manhã. Seja persistente e você verá mudanças positivas muito em breve. 3. Se seu corpo tem frio, friccione um pouco de pomada nas plantas dos pés e vai começar a sentir uma sensação agradável de bem-estar. A sensação de frio vai desaparecendo pouco a pouco. Tratar calcanhares rachados Antes de dormir, esfregue um pouco de Vaporupy no calcanhar rachado e coloque as meias. No dia seguinte, lave com água morna e use uma pedra pome para remover a pele morta. Em seguida, aplique um creme hidratante. Continue fazendo isso todas as noites e você verá alguns resultados notáveis. Vicky Vaporupy pode ajudar a aliviar a dor de cabeça. O mentol, um dos seus principais ingredientes, ajuda a baixar a pressão arterial da cabeça e, como resultado, alivia a dor. Basta esfregar uma pequena quantidade nas têmporas e na testa e agradecer o resultado. Repelente de mosquitos Com seu cheiro forte e potente, aplicar o Vicky nas áreas expostas do corpo, com certeza vai deixar os mosquitos longe de você. Alivie os sintomas de nariz entupido, dor de garganta e tosse Este é o uso tradicional do Vicky que todos conhecemos. Aplique um pouco de Vaporupy na garganta e no peito para que descongestione rapidamente o nariz e alivie a dor de garganta. Para aliviar a tosse, esfregue generosamente nos pés e cubra com meias. Alivie a dores musculares e nas costas Graças aos seus ingredientes naturais, o Vicky Vaporupy ajuda a relaxar os músculos estressados. Aplique um pouco de Vaporupy nessas áreas e em seguida cubra com uma toalha quente e seca. Repita esse procedimento cerca de 3 vezes ao dia ou até que a dor seja eliminada. 9. Ajuda a eliminar hematomas Misture um pouco de sal e Vaporupy e aplique esse creme em todos os hematomas que você tiver. A pomada vai reduzir todo o inchaço e o hematoma vai desaparecer de forma rápida e eficaz. Pegue um dente de alho e leve ao microondas por cerca de 10 segundos. Retire o alho e espalhe um pouco de Vaporupy em uma das extremidades. Em seguida, é só colocar esse dente de alho no ouvido dolorido. Deixe por algumas horas até você sentir um alívio dessa dor. O Vicky combate a dor e o alho vai combater a infecção do ouvido. Outro benefício que essa combinação poderosa de alho com Vicky tem é a remoção de verrugas. Pegue um pequeno dente de alho e amasse. Misture com um pouquinho de Vicky. Espalhe essa pasta na verruga que deseja remover. De preferência, coloque à noite com uma fita adesiva e de manhã retire. Faça isso até que a verruga caia. Diga-me nos comentários abaixo. Você costuma usar o Vicky? E qual uso você dá para ele?